Voltamos com mais informações sobre o desaparecimento da menina Ana Sofia em Bananeiras, que já perdura por mais de 4 meses. No entanto, antes de continuarmos, gostaríamos de pedir que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho para receber notificações sobre novas notícias. Ontem um corpo foi descoberto em uma área de mata em Bananeiras, no Brejo Paraibano, levantando suspeitas de que possa ser o corpo de Tiago Fontes. Este indivíduo é apontado como o responsável pelo desaparecimento e possível morte da menina no distrito de Roma. A criança sumiu em 4 de julho e desde então não retornou para casa. Tiago Fontes tornou-se alvo das autoridades, tanto da Polícia Civil quanto da Justiça, após as investigações indicarem que a última vez que a menina foi vista foi ao entrar em sua residência. Curiosamente, Tiago desapareceu após prestar depoimento à Polícia Civil, tornando-se ele mesmo objeto de investigação. Imagens obtidas pelo Clique Paraíba revelam que o corpo, encontrado recentemente, estava pendurado por uma corda em uma área de mata em avançado estado de decomposição. Conforme um vídeo preliminar sugere, dois trabalhadores de uma propriedade na região de Bananeiras foram os responsáveis pela descoberta. Investigações e exames no Instituto de Polícia Científica serão conduzidos para confirmar a identidade do corpo encontrado. Confira o vídeo. Agora, queremos saber sua opinião sobre a possibilidade desse corpo ser mesmo de Tiago Fontes, encontrado sem vida na mata em Bananeiras. Não se esqueçam de compartilhar suas opiniões nos comentários. Para receber mais notícias, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem o like. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.